Bom dia a todos que curtem o canal, hoje eu estou aqui no terminal Clima Bom e eu vou fazer esse vídeo essa semana postando fotos da maioria das empresas e ônibus que circularam aqui na cidade em Maceió, capital alagoana, dos modelos e tipos de ônibus, marcas e empresas que já existiu aqui em Maceió e espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem, deixem o seu like, se inscrevam no canal, deixem lá os seus comentários, suas dicas e em breve esse vídeo chegará aí para que todos possam ver aqui em Maceió a maioria dos ônibus que circularam durante a década de 70, 80 até os dias atuais e vamos para o vídeo lembrando que o vídeo será apenas com fotos ilustrativas cedidas aí pelos sites né Albus, Maceió ônibus, ônibus antigo do Nordeste, busologia alagoana e todos os busólogos aqui de Maceió, Alagoas, compartilhem o vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, obrigado! Maceió! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri